Se você está procurando um microfone super cardioide, esse aqui é o microfone que eu indico para vocês, o Mix 6 da MAMEN. É um microfone que é super compacto, como vocês podem ver, e o legal dele é que além de ser super cardioide, ou seja, ele vai pegar exatamente o que vai na frente dele, ótimo para você que vloga, ótimo para você que faz vídeos para a internet, YouTube no geral, ele também é plug and play, ou seja, você não precisa colocar bateria, você não precisa mexer em nenhuma configuração no microfone para ele funcionar. Não tem nem botão de power, você conecta a nossa câmera e ele já começa a funcionar. Isso é muito, muito bom e também se torna um microfone extremamente prático de estar utilizando. Um beijo fome. Um beijo fome que se torna um alão, que não se torna um jogo para você, para você botar um telefone e para você. E se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo uma matéria para vocês sobre tipos de microfone, super cardioide, direcional, shotgun e também vários outros tipos de microfone, a gente pode estar colocando nessa matéria para você dar uma olhada, uma analisada e ver qual microfone se torna um microfone ideal para o seu tipo de produção, tranquilo? E o que eu gostei bastante nesse microfone é que você não precisa usar só em câmera, você pode estar utilizando ele no seu celular e também nas suas câmeras de ação, filmadora e por aí vai. Então, se você quer um microfone que seja de custo-benefício, que tenha um áudio muito bom, esse aqui é o microfone para vocês, o Mi-C06 da Mamey. Para adquirir o seu, já sabe, é só clicar no link na descrição e também não se esqueça de comentar e curtir se você gostou desse vídeo e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.